Olá pessoal, aqui é a Kika e esse é um vídeo bem rápido só pra eu avisar vocês que eu estarei na Comic Con Experience 2016 na quinta, sexta e sábado, então se você me ver por lá, se você me ver por lá, vem me dar oi, eu vou ficar muito feliz de conhecer, conversar, tirar foto e tudo mais. É por causa da Comic Con e dos preparativos e também por compromisso, eu não pude gravar nesta quarta-feira os vídeos, então a gente não teve vídeo de LOL e também não vai ter as nerdices na sexta-feira, mas eu vou trazer bastante conteúdo lá da Comic Con, eu vou até com o produtor esse ano, que chique, pra trazer conteúdo legal pra vocês. E é isso aí, e sim, eu cortei meu cabelo caso você não tenha visto no Instagram e no Twitter onde eu postei e eu gostei pra caramba, não importa o que você me diga. Mas é isso aí pessoal, então a gente se vê lá na Comic Con Experience e se você não for, a gente se vê na semana que vem nos vídeos normais, beleza? Então até lá, tchau! Tchau!